Mexe, mexe. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Mexe, mexe. Afinal, Olajinha, enganou-me. Enganou-me. Queria mexer no seu acordeon. É preciso. Mas elas para mexer no acordeon é preciso que saibam tocar. Exatamente. Senão podem estragar lá o acordeon. Não, não. O acordeon é um instrumento que muita gente tem curiosidade de mexer. Porque é um instrumento complexo. Exatamente. Muito complexo. Só deve mexer quem sabe. Não, muita gente vai ao baile. Às vezes até me pedem para tirar fotografias com o acordeon. Porque têm esse desejo de aprender a tocar. E mexem no acordeon. E mexem no acordeon. Vem aqui o José Malhou. Diz que foi ao baile das mulheres. E elas a palparem-lhe o bumbum. Agora vem aqui o colegio e a fotografia com elas. E elas mexem no acordeon. Já não estou a perceber nada disso. Já estou a perceber tudo. Como é que surgiu este gosto pela música? Já há uns anos, não é? É verdade. Sim, foi um pouco imposto aqui pelos pais. Podemos dizer então que os pais também estiveram ligados à música? Não, não. Mais ou menos. É assim, os meus pais faziam parte da associação de moradores lá da terra. E então, como iam lá muitos músicos fazer as suas atuações, um dia lembraram-se de ter um filho que também tocasse. Ah, bom! E também acabaram muitas aulas. Foi um bocadinho assim. Eu no início confesso que até... Não era muito a minha onda. Mas depois comecei a gostar. Apanhei o meu gosto. É verdade. Comecei a gostar e entretanto. Quem vinha dizer que mais tarde vinha a fazer vida disto, não é? Exatamente. Portanto é muito bom. Ora, qual é a próxima música? Vamos escolher. A Malta Rija dos 50. É essa? Mas aqui tem a Malta Rija dos 50. 50, 70, 80, 90. É só para andar, amigo. 110, 110, 110. Não podíamos já passar dos 110. Aqui é sem limite. Aqui é sem limite. É sempre a rasgar. Exatamente. Ora, vamos lá então para essa faixa número 4. Este é o seu pai do 2. Este é para ativar a Malta. Vamos lá então a rebitar nesta manhã de segunda-feira com a música do nosso convidado do Lajinha. Olha, estamos em direto para o convidado do Lajinha. Lajinha oficial. Lajinha oficial. Vamos ver isso. Vamos lá dizer, vamos nos comentários aqui, estamos muito longe. Mas vamos dizer, bom dia, dia. É uma cura de dar pessoas a ver já. É uma cura de dar pessoas a ver já. Sim, sim. Ainda é cedo. São as testes que mexem no acordeão. Estão lá. É isso, é. É isso, é. O que é? O que é? Os comentários? Conseguimos ver. Conseguimos ver? Sim. Diz a Thelma, bom dia. Muitos beijinhos para o Ricardo. Maria Amélia Pereira. Mas é para ti, cara. Vamos lá ver quem está aqui. Vamos lá ver quem está aqui. Vamos chegar ali mesmo. Vamos lá ver. 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 60 pessoas a ver, quase onde deu. É esta hora aí. Que bom ar. Bem, primeiro temos de dizer bom dia ao pessoal. Já estávamos, já apanhá-me do barco aqui a meio. Estamos em Guimarães. Rádio Santiago em 98.0. Que engraçado. Eu sou de Santiago do Caceio e venho à Rádio Santiago em Guimarães. Rádio local mais ouvida de Portugal há muitos anos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Temos aqui muitas mensagens. Bom dia. Começa já a partilhar. Inscreva-se aí nos canais. Quais são os nossos canais para o pessoal vos seguir? Grupo Santiago. Grupo Santiago. Facebook e outras coisas. Escreve Grupo Santiago e consegue chegar lá. Boa. Bom pessoal, toca aí em inscrever-se aqui. Pessoal de Guimarães. Deste bom dedo. Temos aqui Luzia Martins que nos vê desde Interlacro. Que é uma cidade muito bonita nos Alpes Suízes. Ah. É muito bonita. Estive lá com o Pedro Barra. Não é mais bonita que a nossa. Não é mais bonita que a nossa. Porque ainda por cima foi aqui que... És a Portugal, não é? Exato, não é? Primeiro rei. Como a gente sabe. Na terra do tio Afonso. Que desci. Muito bom. Bom dia, Beda Gamito. A Beda Gamito que é uma almejana que gosta muito de dançar e mexer no acordeão. Ah, olá. É da espiraficografia, não é? Temos a Thelma Sofia que também gosta de mexer no acordeão. Boa. Temos aqui mais um imigrante da Suíça. Que nos vê de... Chafalga. Parque alemã. As crianças. Temos a generosa Rosa que nos vê de Val d'Árvore. Temos a Maria que nos vê de França. A Maria Pereira. Ah, a pessoal do Sr. Pereira é a Sr. Pereira, Val. É? É, o Sr. António Pereira. Está feito. Muito bem, então acabarmos de ouvir este tema que se chama Malta Rija dos 50. É a música para a Nimaira Malta nesta manhã. É o que faz falta. Segunda-feira, dia 14 de outubro. Agora vamos ter aqui um bloco de comerciais. Depois voltamos com uma conversa com o nosso amigo Lajinha. Olajinha, traz aí CDs para oferecer à Malta. Claro. Boa. É assim mesmo. Então vamos ainda oferecer CDs. Este trabalho discográfico do Olajinha no escurinho do cinema 7h42. É que é bom. É que é bom. Eu sei. Percebi. 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 Mas estou aí depois. Eu quero dizer que vocês venham aqui as coisas do pessoal. Eu entro às 5h da manhã. 6h. 5h às 7h. Onde está a semana? Sim. Há só os bichos cumpridos. O pano para. E há pessoas que ligam aí então? O pano para. 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 Então este preço vai para o outro. O pano para. Passo com ele a esta cais 9h. O pano para. Este preço vai ser isto. Ele é próximo ao. E as pessoas podem, as pessoas podem partilhar com o Malta. Ah, eu tenho aí uma coisa muito engraçada, que é o Vira Alexandre, não lembro qual é a faixa, mas... Eu vejo aqui, é 16 anos. E vocês aqui em cima são mais do Vira? É mais do Vira, é do Vira Vira. Ou os Vira ou outros do Vira? É o bico da preguiça. Temos a Ana Brito, que nos vê no Chatello. Uau! A Luzia Martins diz que adora a música dos 50, ela fez os 90 anos, 25 anos. Estive lá a tocar na festa dela. Qualquer dia saia dos 50. Bom dia de França, diz a Fernanda Horta. Muito imigrante, saia... Helena Brito diz bom dia Ricardo e toda a equipa da Rádio Santiago, bem vindo. Deve ser uma ouvinte aqui que gosta, Helena Brito. Bíger Magazine, não perca a edição de outubro. Bom dia para todos! Beijo Vila de Aulas! Vamos lá para a próxima! Veja, Espinho. Vila de Espinho. Vila de Pé. E nos vê de... Ah, é. Espera aí, só um momento. Como é que está artela, portanto? Em Bruxelas Em Bruxelas Exatamente Beijinhos via café Isto ainda é muito cedo E eu já estou a ficar esquecido Já não estou a aguentar a petalada Vemos o Vitor Monteiro que nos diz bom dia para todos Ele vem-nos desde Viseu É lá Já é mais que após o nosso salário É bom Olha a malta dos 50 Está a chegar aqui e vai ser aqui uma inversão A Maria Amélia diz Eu já pusei dos 50 Mas agora a canção É 50, 60, 70 Exatamente Isto é engraçado É engraçado É engraçado Pessoal liga para cá Se a gente amanhã pede uma vez em Guiné Quem sabe lá se no Guiné Que é uma música de dois anos Eu mantenho bem Quem quer apresentar o trabalho É um próprio E a gente passa a despedir A Javete Penas que amadiz Beijinhos da Suíça A Daniela pergunta se queremos uma fartura Opa, maravilha Daniela Não, Daniela A Daniela fartura não, só pão com chouriço Tudo, tudo Temos uma história engraçada Fomos a um bar e eles acompanhavam E no final disseram-nos A gente ia comer pão com chouriço Só que o local Tinha mudado de gerência E o homem já não fazia pão com chouriço Mas andámos, andámos, andámos Para comer pão com chouriço Chegámos lá e era só bolo Mas se as meninas não querem Que é por causa das histórias da dieta Pois é Daniela que nos vê Vamos lá O Canto do Galo na Santiago 7 horas 46 minutos O tempo boa É, boa Boa, boa Vamos continuar com uma conversa Com o nosso amigo Laginho Eu estava aqui a pensar Não sei se vamos já desafiar um amigo É para ganhar já um primeiro trabalho É para ligar aqui para o programa Falar connosco E se merecer oferecemos ao CV É um trabalho que tem 20 temas lá Olha, entre elas a faixa 18 O roseiro enxertado Que é... Ali de Chama É verdade Em um ano meu quintal O mar, roseiro enxertado O pico super coincida com o Trio Joames Sim É um dos grandes sucessos do Trio Joames São músicas populares lá do Alentejo Que vocês gostam muito Em quase todos os lugares que o pessoal vai Muita gente conhece a Roseira Enxertada Muita gente conhece o Passarinho Desde que lá toda da madrugada São músicas alentejanas que ficam aí no ouvido do pessoal e que toda a gente gosta. E esta Rosário Enxatado é uma recriação, já muita gente gravou isto, mas muita gente pede, e como eu sou dentro de janares, faz sentido também fazer jus, digamos assim, àquilo que é lá da minha terra também. Estou, estou, bom dia. Bom dia. Estou, estou. Olha, está até fafa. É fafa esta a nossa amiga. Nossa amiga Helena, fafa. Armanda, bom dia. Bem disposta, Armanda? Está, está, está. Bom dia, tudo bem? Então quer dizer que gosta do bailarico, é isso? E gosta de mexer no acordeão ou nem por isso? Olá. Muito bom, muito bom. Vamos mudar de assunto. Está bom, está bom. Assim é que é, assim é que é. O pessoal tem que gostar do acordeão, não é? Sim, mas logo. Ah, isso nada. Contra a seriedade. Logo consigo mexer no acordeão e tocar aquilo com jeitinho e tocar bem, não há problema nenhum. Então, que interessa? Pronto. Então pronto. Então pronto. Não, nós estamos a falar do acordeão. Oh, Armanda. Então, está gostada da música. Então pronto, vamos já ouvir mais uma. Obrigado. Vamos ouvir mais uma pouca treta então e vamos à música. Obrigado por ter ligado, Armanda. Oi, gente, minha amiga. É a melhor. Já vi que não, já vi que é melhor não. Já vi que não. Ainda está mais a remitada que nós. Tem aqui um cendentinho, Armanda. Quando quiser, é só passar aqui para os nossos estúdios e levantar o seu trabalho. Diga. Assinado? Ah, claro que sim. Claro que sim. Claro que sim. Vamos tratar disso. Já está com ela na mão, com a caneta na mão para autografar o seu dedo. Muito obrigado. Muito obrigado, Armanda. Muito obrigado, Armanda. Bom dia. Bom dia. Fica aqui o seu dedo então para si. Bom dia. Beijinhos. Muito obrigado. Bom dia. Estamos aqui a falar com os micrófonos fechados e estávamos a escolher a próxima música e estávamos a habilidade para ouvir a doente. Sim, isto agora é um desafio, porque eu muitas vezes faço estrangeiro, não é? E encontro muito, 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 muito pessoal cá do norte do país. Muito. Aliás, a maioria, nós temos muito a imigração, baseia-se muito no pessoal do norte do país. E muita gente toca concertina e costumam desafiar com os cantados ao desafio, etc. E eu também disse assim, eu tenho que arrumar com eles. E então, vamos fazer o Vira Alentejano, que não existe um Vira Alentejano, não é? O Vira é cá de cima. O Vira Alentejano. E então surgiu a ideia do Vira Alentejano. Vamos lá ver se o pessoal aqui é dar ou não. Isto é uma brincadeira, claro. É, é uma brincadeira. Somos todos os portugueses de Portugal. Está a ponto de pôr aí, de dar-os ensinhar. O que é isto? Acabou. Não pode bater. O que é isto? O 15 tinha só um bocadinho? O 15 só tinha aquilo. O que é isto? A valsa de volta da Zegla. Já, mas a música estava a ficar a raucareta. Pois, mas a 15 só deu o tiro. O busmalo não é 15, não é? A 15 só deu a coluna aí. E não é 15 para? É 16. Pois, mas a 15 só ganhou o tiro. Mas já viu o que é que tem aqui. E já vemos. A valsa de volta da Zegla. Se não reclamamos já com o editor, já aqui em direto, faz público para todo lado. A 15 tinha o início da 16. Tinha o início da 16. Vamos ver o que é que se passa aí. Reclamamos já aqui com o editor em direto, se elas devem estar a ver. Para inscriá-la, atenção às CDs que andam aí... a mandar ao pessoal. E o ramalca vindo dos 50. E há o acordeão. Para assar o nosso mira, é vida e é apreciada. Por isso na minha vida, esteja tão desejada, queremos um pé bem bem. Rudeiro de ser o próprio vai ser o filho, vai ser o filho para... Afeita! Vão, João! Só temos que ter mais uma. É. Qual é que vai ser? Escolhinho do cinema? Que é o que dá o nodo? Escolhinho do cinema? Escolhinho do cinema, sim. Tentamos a ser visto no Faial, o nível do Faial. Bom dia, Saurinho. No Faial. Vamos a precisar mais um CD e fechar o chão. Sim. Vira-te para cá, vira-te para lá. Este vira é nosso, outro igual. Vira-te para cá, vira-te para lá. Grande beijinho das adendas. Beijinhos para saber que há o que está saindo. Vira-te para cá, vira-te para lá. Este vira é nosso, outro igual não há. É o do Lajinha. Aqui no... Não, não sei. Não, está bom. Está muito arrejadinho. Está como o outro, estou piorando-se assim. Olá, Lajinha. Vamos oferecer mais um CD. Tenha que marcar rápido aí o 253 511601. Bom dia. Quem é que fala? Bom dia. Abel Vieira. Abel Vieira. Ah não, está nada. Já participou às 5 da manhã. Já participou às 5, depois dormiu até às 7 e agora acordou outra vez. Anda. Não. Oh, Abel, então o que é que tem a dizer aqui do nosso amigo Lajinha? É melhor. É melhor, é melhor. O vosso é original. O vosso é original. Sim, é verdade. Estive lá na TVI, em direto desde Barcelos. Portei-me bem ou mal. Diga lá a verdade. Diga a verdade aqui em direto, vai lá. Estou-se bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, sim, faz bem. E enquanto a gente assina e não assina aqui o CDI. Isto fica pronto lá para as 9. 9, claro. Ai, o amigo também gosta de mexer no acordeão. Ahhhh. Ai, é o que é isto? Olha, que depois o acordeão desafina. Ah, é bem-vindo amigo. A conversa tem tendência para escambar toda a conversa, tem tendência para escambar. Obrigado amigo Abel, bom dia. Um abraço. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. A Olajinha temos que estar à despedida. Vamos aí. Vamos fechar. Quero agradecer por me abrir as portas aqui na vossa rádio. Muito sucesso para vocês e agora vamos à música. E vamos fechar com o tema que dá nome ao disco no escurinho do cinema. É que é bom. Não é? É isso? Qual é isto? Mas esta aqui está a tocar... Não, é a correta. Ele aqui não está... O escurinho do cinema é 3. É esta. Vamos a ela. Aí está. Então para fechar esta conversa com o ladinho, o nosso convidado aqui no programa. No escurinho do cinema é que é bom. Que senti imagina. É isso. Luja. Tudo é um jovem, só olha aí isso ali e de ver. Faz muito bom. Eu estou semelheira. É esse ele. É esse ele... É isso? Obrigado.